É rapaziada, chegou o grande dia da gente colocar o adesivo Testeira aqui no Polo com o nome do canal, mano Nossa, primeiro adesivão que a gente vai colocar no Polo, primeiro adesivão oficial que a gente vai colocar aqui nessa parte aqui Mano, vai ficar muito top o resultado, a gente vai ter que tirar esse aqui, mas mano, vamos acompanhando Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um videão e dessa vez com o primeiro adesivo Testeira que eu fiz com o nome do meu canal para colocar no Polo A gente vai ter que estar tirando esse aqui rapaziada, vai dar um trampo para tirar esse aqui porque está bem colado Já faz o que, acho que faz um ano mais ou menos que eu colei esse daqui, né E a gente vai estar mudando ele, vai colocar um com o nome do canal, mano, o bagulhão vai vir brabo rapaziada Ó, se liga como que ele é rapaziada Olha isso, olha isso, que top Muito top, é preto fosco aqui E nessa parte aqui rapaziada, que está branco Na verdade ele não é branco, cara, ele vai ficar as marcas do vidro aqui, entendeu? Vai ficar as marcas do vidro aqui, ó Muito top, vamos fazer esse trampinho aí, vai dar um trampo, mas vai sair, cara Então rapaziada, vai dar um trampinho, mas a gente vai estar fazendo esse trampo aí, né Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai sair Aqui vem o manualzinho de como colar, de como fazer o procedimento de maneira correta, né mano Ele fala aqui, ó Primeira dica, limpar a área sem instalada, a fim de remover qualquer impureza que possa danificar o adesivo O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar um pano, um borrifador, vai limpar aqui Deixar bem limpinho a parte onde a gente vai colar, para não ficar nenhuma pedrinha, nada Nenhuma poeira que possa danificar o adesivo, né Aí depois a segunda coisa é aplicar uma pequena camada de água com sabão na área sem instalada Então cara, eu não sabia disso aqui rapaziada Você que vai colocar uma testeira aí no seu carro Cara, o que que acontece? Aqui nessa parte aqui, ó Quando eu fui colar esse adesivo, eu colei de maneira errada Eu tinha que passar primeiro um borrifador com água, com sabão, né Para locomover o adesivo e não ficar nenhuma bolha aqui dentro, né Então eu fui, já colei já e fiz totalmente errado Então o que que você tem que fazer? Vai colar uma testeira igual aquela ali Ou um adesivo assim, vai, passa o borrifador de sabão, limpa bem a área Depois passa esguicha de novo e vem com o adesivo já Fixando aí com cartão de crédito até uma espátula bem aplicando Mano, aqui ó, terceira parte aqui Remover a máscara da parte de trás do adesivo, mano Que é essa parte aqui, rapaziada, ó Se liga Essa parte aqui do adesivo aqui, ó Tem que tirar, sabe essa parte branca aqui, ó, do adesivo Essa parte aqui já tem que arrancar Ela vai ficar só a parte preta fosca, né, mano E a gente vai vir com o cartãozinho ali Já dando tom Vamos ver a outra A outra coisa aqui A quinta dica é posicionar de forma que deseja Irá removendo o excesso de água, de sabão Ideal para usar uma espátula de silicone ou cartão Ou um pano de microfibra Afim de evitar danos no adesivo Então a gente vai vir com o pano adesivo ou um cartão E vai tirando a água e ele vai fixando, mano O sabão também serve pra locomover o adesivo Talvez você colocou o adesivo torto Com o sabão embaixo você consegue já locomover Endireitar ele certinho Vou ter que dar um trampo aqui Mas vai sair, a gente vai ter que tirar esse adesivo primeiro Vamos acompanhando, rapaziada Nossa, primeiro adesivão brabo do canal Rapaziada, já separei já os produtos que eu vou usar, né Peguei uma buchinha Um borrifador aqui com sabão Com detergente E com água, né Primeiro a gente vai tirar esse adesivo aqui, ó Esse adesivo serviu pra caramba no polo Mas vai ter que ser tirado, cara Pra tudo existe uma evolução, né E vamos tá tirando aí passo a passo com vocês Né Esse aí, mano Olha aí, nossa, tá até quebrando ele Vai ser meio complicado pra tirar esse adesivo, hein, cara Vou falar pra vocês Eu acho que eu vou conseguir sim, mano Aí, ó, ficou um tempão Serviu muito, cara Nossa, isso é louco Vários rolês com esse adesivo Mas chegou o dia de evoluir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aí rapaziada, terminei de tirar o adesivo O que que eu fiz? Esguichei água com sabão Né Água com detergente Peguei um estilete Tirei tudo o estilete E fui passando assim, ó Pau, pau Saiu tudo Saiu tudo, ó Agora a gente vai vir com a aplicação do adesivo, mano Tomara que fique bom Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí